Essas e outras notícias agora, na primeira edição do Jornal da Justiça. Boa tarde. A quarta turma do STJ reformou uma sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que condenou um grupo de comunicação a indenizar policiais militares. O caso aconteceu depois que a revista Isto É publicou em 1986 uma reportagem intitulada Papo de Araponga, que relacionava os nomes de todos os membros do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. A matéria também os chamava de bisbilhoteiros e abelhudos. A ação movida pelos policiais sustentou que a publicação causou ofensa moral e os colocou em risco de vida. E alguns desses policiais tiveram até que mudar de endereço. Mas a sentença foi julgada improcedente e um acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu provimento à apelação e condenou a editora ao pagamento de 40 mil reais a cada um dos policiais envolvidos por danos morais. Em recurso ao STJ, a editora citou a liberdade de imprensa e mencionou um outro jornal que já havia publicado uma matéria parecida com o título Ninho de Arapongas. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou a relevância do trabalho do sistema de inteligência, mas entendeu que usar expressões coloquiais para falar desses profissionais não caracteriza ato ilícito. O ministro restabeleceu a sentença de primeiro grau e suspendeu a indenização por danos morais.